Salve, salve pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Hoje eu nem vou aparecer nesse vídeo porque eu quero dar uma ênfase maior aos mangás, aos quadrinhos. Eu comprei alguns títulos recentemente na banca de jornal, eu até fiz um vídeo de aquisições. Eu comprei Rooster Fighter, o volume 2. Eu gostei bastante do primeiro volume. E vou fazer essa coleção. É um mangá bem engraçado em alguns aspectos, né? Rooster Fighter, o Galo Lutador. Recomendo muito pra vocês. Eu fiz um vídeo também sobre esse volume, One Piece 3 em 1. O novo lançamento da editora Panini. Em breve eu vou fazer um vídeo um pouco mais específico, falando sobre alguns probleminhas que está acontecendo com essa edição. Muitas reclamações. E enfim, a editora Panini resolveu, pelo menos postou, para uma pessoa que reclamou lá. Vou fazer um vídeo falando sobre esses probleminhas, né? Porque não foi uma nota oficial, mas dá para parecer que esse volume teve sim alguns problemas. Demolidor. As clássicas histórias escritas por Ann Nossent. Eu li o primeiro capítulo. Gostei bastante. A história é muito boa. Só o traje do Demolidor, que é muito feio. Mas estamos falando sobre uma história do Demolidor dos anos 80. Olha esse uniforme. Aqui tem uns mangás antigos. Galera, o que eu queria mostrar para vocês é a lombada. Como está ficando, por exemplo, Real. Da editora Panini. Ou Real. Temos aqui nove volumes. A lombada, como vocês podem ver. Não está muito legal. A editora Panini mantém um padrão aqui. A numeração também. Taki Heiko Inui. O logo da editora Panini. Mas a gente percebe que fica muito feio essa continuação da arte. Eu acho que, sei lá, se fosse todo branco, a lombada fosse toda branca, eu ficaria muito melhor. Quando eu terminar essa coleção, até o momento foram publicados no Japão 15 volumes. Eu vou encomendar com o Badeiro Safado um case, um box, assim como Sledunk. Para poder colocar esse mangá, porque eu não achei que ficou bem bacana essa lombada, né? Muitas pessoas reclamando também. Outro título que eu venho colecionando e gostando bastante é Spy Family. Também da editora Panini. Recentemente foi publicado o volume 8. Eu parei no volume 4. Eu não li ainda o volume 5, 6, 7 e 8. Eu abri para poder ver um pouco da qualidade desse material. O papel off-white. Eu gosto desse tipo de papel. Eu sei que muitas pessoas reclamam. O que eu não acho bacana é o preço, né, galera? R$ 34,90. É um preço um pouco alto para um título bem comum. Mas, bem-vindos a 2022. Muitos aumentos, muitos títulos sendo publicados recentemente com preços absurdos, né? Então, não tem o que fazer em relação a isso, né? Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu queria mostrar para vocês um pouco dessa lombada. Algumas pessoas estavam comentando bastante. Como eu já comentei várias vezes com vocês. Na minha opinião, esse mangá é o melhor mangá em publicação atualmente no Brasil. Tem alguns vídeos específicos aqui. Olhem essa capa. A capa eu acho sensacional. O designer. Só a lombada aqui. Que eu acho que não fica legal. Continuando o desenho aqui na lombada. Talvez, se tivesse uma sobrecapa, ficaria mais legal. Tem algumas páginas coloridas também. Poucas, mas tem. E temos um papel aqui de alta gramatura. Papel offset. Eu gosto bastante desse papel. É uma coleção muito bonita, né? Comentem se vocês estão fazendo essa coleção. Sei que tem muitas pessoas que estão colecionando esse título. E curtindo bastante também. Muitas pessoas compraram através dos comentários e também das recomendações aqui do canal. Eu fico muito feliz quando eu recomendo um título. E as pessoas gostam muito. Então eu queria mostrar pra vocês um pouco dessa lombada. Spy Family, como tá ficando. Vou continuar com esse título. Alguns. Eu estou na dúvida. Como Jujutsu Kaisen. Eu tenho o volume 8. Chei Salman. Eu queria continuar, mas... Eu não tô achando o volume 4. Tá lá embaixo. Eu não vou tirar. E eu tô pensando se eu continuo ou não. Bom, pessoal. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse rápido vídeo. Curte, compartilhe, se inscreva. Não deixe de comentar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para o crescimento aqui do canal. Estão lendo Rooster Fighter, One Piece. Comentem e vamos debater nos comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.